Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu até ensino como vocês podem colocar Aplicativos recomendados Certo? No segundo plano Aqui no seu Galaxy A14 Certo? Normalmente aparecem os aplicativos recomendados aqui Mas no meu Galaxy A14 não estão aparecendo E agora eu vou estar ativando essa função Junto com vocês Primeiramente você vai vir nesses três pontinhos Que fica na parte de cima do seu aparelho Clicando neles você vai vir na opção de configurações Clicando na opção de configurações Você vai ativar essa opção aqui Exibir aplicativos recomendados Você vai ativar essa função Após você ativar essa função Você pode estar voltando Certo? Que você vai ver que aqui embaixo vai aparecer Seus aplicativos recomendados Aqui sempre vai estar alterando Vai aparecer os aplicativos que você costuma Utilizar mais Ou até mesmo aplicativos que você abriu recentemente Tá bom? Então dessa forma você faz isso Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e tchau pessoal